Agora, a gente vai conversar um pouco com Tarcísio de Almeida, que é gerente sênior de produto de precificação da Amazon. Eu ouvi dizer que o Tarcísio manda super bem em precificação automática. Ele vai dar dicas e compartilhar as melhores práticas para você também se tornar um especialista nesse assunto. Tudo bem, Tarcísio? Tudo ótimo, Mônica. Obrigado pela introdução. Muito legal estar aqui com vocês. Agradeço até você, Mônica, por estar fazendo esse papel aqui, de estar sempre linkando uma apresentação com a outra. É muito gratificante estar aqui com vocês, não só para a gente poder compartilhar um pouquinho das ferramentas, de como a gente pode dar suporte para vocês terem sucesso aqui na Amazon. Mas é legal também ouvir de vocês. É uma oportunidade muito bacana. Ontem eu tive a oportunidade de acompanhar alguns colegas de vocês, vendedores, falando das experiências deles aqui. E realmente é muito legal ter essa experiência também. Acho que o Conecta aqui, como o próprio nome diz, Conecta a gente cada vez mais próximo de vocês. Vamos lá. Falando rapidamente aqui, uma introduçãozinha. Eu entrei na Amazon em 2019, como a Mônica falou, para cuidar aqui da área de precificação, de preços, para dar suporte para vocês. E estamos, desde então, trabalhando nas ferramentas que disponibilizam para tentar agilizar o seu dia a dia e fazer com que vocês consigam cada vez mais vender aqui na Amazon. A ideia de hoje é, como a gente colocou, é falar um pouquinho da precificação automática. É uma ferramenta que a gente disponibiliza. E vocês vão ver. A ideia é passar um pouquinho na agenda aqui, falar um pouquinho de... O que é a precificação automática? Para quem nunca teve contato, para quem já é vendedor da Amazon, talvez já tinha tido a oportunidade de entrar e mostrar e ver como é que funciona. Para quem nunca teve a oportunidade de trabalhar e de ter contato com a ferramenta, acho que vai ser uma boa oportunidade aqui de a gente mostrar como é simples. Não demora mais do que às vezes cinco, seis, sete minutinhos. Vocês vão ver que eu vou fazer, o segundo ponto aqui, como criar uma regra de precificação automática. Eu vou fazer um passo a passo aqui com vocês. Depois eu vou passar mais algumas dicas. Tem alguns outros dashboards que até estão ligados um pouco com o que o Guilherme Castelo acabou de apresentar. Além daqueles dashboards, a gente tem algumas outras ferramentas. E eu vou mostrar uma aqui especificamente de preço, que vocês facilmente conseguem identificar oportunidades. E daí, por último, a gente abre no final aqui para a sessão de dúvidas. Qualquer coisa que vocês queiram saber além disso daqui. O que é a precificação automática, então? Como o próprio nome diz, é bem direto aqui. É a ferramenta que vai ajustar automaticamente o preço e de acordo conforme vocês pré-definiram. Então, as regras são definidas por vocês. E o papel nosso da Amazon vai ser acompanhar os seus preços de maneira online. Fazer aquele acompanhamento no dia a dia e ir ajustando conforme as regras que você definiu. Então, a gente fala aqui com as regras definidas pelo próprio vendedor. Então, são vocês que vão definir como que esse preço vai variar. Por que a gente faz isso? Acho que é super difícil. A gente sabe que para quem tem 5, 10, 15, às vezes 1.000, 2.000, 3.000 SKUs para fazer gestão, é muito difícil você conseguir acompanhar, ter essa capacidade de saber o que está acontecendo no mercado, acompanhar todas as demais ofertas dos competidores e se manter sempre com o preço atualizado. Então, a ferramenta de precificação automática é exatamente, você vai deixar esse papel para a Amazon, você vai falar para a gente como você quer que o preço varie e vai deixar isso na mão para a gente. Qualquer vendedor do plano profissional, a gente cita aqui, ele tem acesso à ferramenta de forma gratuita. Então, a gente não cobra, já está incluso no plano profissional. E se você pode usar para 1, 2, 3 SKUs, 1.000, 10.000, 15.000, não tem custo adicional nenhum. Isso está tudo incluso já no plano profissional. Você pode criar 1, 2, 3, 4, quantas regras você quiser. Vocês vão ver aqui como a gente cria algumas regrinhas para mostrar. E daí, basicamente, vocês conseguem criar, às vezes, a regra para um determinado produto, depois você quer fazer para um outro, ou aplicar para vários ao mesmo tempo. Vocês vão entender um pouquinho aqui da dinâmica. E qual a vantagem de usar a ferramenta? Já comentei aqui, acho que tem essa questão de tempo, de se conseguir manter atualizado, porque é muito difícil você conseguir acompanhar, de fato, como que o mercado, a movimentação. E preço é uma das coisas mais relevantes. Acho que já foi falado aqui várias vezes que ganhar a oferta de destaque, ganhar o buy box, aumenta muito a sua chance de vender mais. E o preço é uma das alavancas mais importantes. Não é a única. Lembra que a gente já comentou, para ser oferta em destaque, não basta ter o preço, tem que ter o preço, a entrega, ter qualidade, uma boa reputação, respondendo os clientes, um bom atendimento ao cliente. Mas, sim, o preço é uma das variáveis que, de fato, impactam bastante. Então, qual que é a vantagem aqui? Com a precificação automática, garantindo que você vai ter um preço competitivo, a sua chance de ganhar a oferta em destaque, de estar ali no topo da página da Amazon para aquele determinado produto, vai aumentar muito. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Tanto é que, no mercado, isso normalmente é uma ferramenta cobrada, tem algumas limitações, né? E a gente acredita que é um diferencial aqui da Amazon da forma que a gente suporta e oferece para vocês. Beleza? Opa, deixa eu ir clicando aqui no botãozinho. Como criar a regra de precificação automática? Então, a gente vai, como eu falei, a gente vai passar um pouco do passo a passo aqui, né? Então, primeiro, como até o Guilherme mostrou, dentro do Seller Central, quando você entra, já vai ter ali a aba ali em cima, preço. Tem precificação automática, tá? Então, você consegue, clicando no preço, clicando no precificação automática, você já vai entrar nessa tela que está aparecendo aqui. Ele tem uma explicação, tá? Então, ele explica os passos a passos ali para... Lógico que você não vai lembrar de tudo que a gente está falando aqui. Então, é uma forma de até você depois ali entender como é que faz o passo a passo para você fazer sozinho. Basicamente, você vem clicar nesse botãozinho amarelinho aqui do lado, que é criar a regra de precificação personalizada, tá? E daí, você já vai começar a criar a regra. A gente vai mostrar para você. Então, lembrando, Seller Central, preços, precificação automática, e daí, já criar a regra. Uma coisa que é recente até, a gente agora... A gente sugere já uma regra, tá? Vocês veem aqui que é regra de precificação automática pré-definida. O que é isso, né? Para quem quer ser ainda mais rápido, né? Eu falei que vocês vão ver que aqui vai demorar uns 5 minutinhos, mas se você quiser economizar ainda 5 minutos para criar a regra, você já pode usar uma regra que a Amazon já sugere para vocês, tá? Então, já é uma regra que vai aqui igualar o preço da oferta em destaque, né? A do Buy Box. E já tem alguns parâmetros configurados aqui. Então, se você quiser já usar essa regra aqui, que ela garante sempre que vai estar com o preço equivalente às demais ofertas, você já consegue clicar em alterar códigos SKU. Você vai clicar, vai entrar ali, e já vai escolher quais os produtos que você quer atrelar essa regra pré-definida da Amazon, tá? Mas aqui, até para vocês entenderem um pouco como que essa regra da Amazon está pré-definida. Então, na hora que você clicar aqui no clique para clicar, ele vai basicamente passar por 5 etapas, tá? Que a gente fala aqui, né? 5 passos para criar. Vai definir a regra, o tipo de regra. Então, vocês vão ver aqui que a gente oferece alguns tipos de flexibilidade para você definir. definir o site. Então, se vocês já estão usufruindo dessa vantagem da Amazon também, de poder vender em sites como os Estados Unidos, México, né? Acho que vai ter até algumas sessões para falar sobre isso. Você pode aqui definir se você quer aplicar para todos ou não. No terceiro, você define, de fato, a regra e os parâmetros. Você vai ver que é a parte mais importante, que é como você quer que o seu preço flutue, né? Daí, lógico, você escolhe os SKUs, os produtos, que você vai aplicar aquela regra e define o preço mínimo e máximo, tá? Aí, a gente vai falar um pouquinho aqui de como que isso funciona. Beleza? Definindo o tipo de regra. Então, aqui, hoje, a gente oferece para vocês 4 possibilidades, tá? Para vocês escolherem. Você pode ter a regra que a gente chama de Buy Box Competitivo, que o seu preço, nesse caso, vai ser sempre definido a partir da oferta em destaque. Então, lembra, na Amazon, você tem, para um mesmo produto, se tem vários vendedores ofertando esse mesmo produto, você vai estar sempre comparando, nesse caso, com aquela oferta que é a vencedora, que a gente chama, né, do Buy Box, que é aquela que está como oferta em destaque, tá? Ou você pode, no segundo aqui, comparar versus o menor preço competitivo, né? Por que é diferente? Porque, às vezes, nem sempre o do Buy Box é o menor preço, né? Tem uma correlação muito alta, muito forte, mas, às vezes, pode não ser. Então, aqui, você pode escolher, que eu quero comparar sempre com o menor preço disponível na Amazon, tá? Terceiro, é em unidades de vendas. Aqui, é uma regra que você pode manter uma demanda, né? Uma frequência de venda. Então, imagina que você quer vender um produto, quer vender 5 unidades de um determinado produto por mês. Às vezes, você tem o estoque já pré-definido, você quer montar o seu planejamento de vendas. E daí, se você começou, não está vendendo 5 unidades por mês ou por semana, né? Ele vai abaixar o preço até que você atinja aquele número. Na hora que você atingiu, você volta o preço inicial. Então, ele é uma forma de ajustar o preço conforme a sua quantidade de unidades vendidas, tá? E, por último, a gente tem o preço externo competitivo. Então, além de olhar para as ofertas de outros vendedores dentro da Amazon, você também consegue comparar versus ofertas do mesmo produto, lógico, em competidores externos, tá? Em outros marketplaces, em outras lojas, em outros sites fora da Amazon, tá? A gente sempre coloca aqui como um destaque, né? Porque é uma chance de dar um boost aí em vendas. Porque se o seu preço é competitivo não só na Amazon, mas versus o menor preço do mercado, a sua chance de você conquistar muito mais vendas é muito maior. Porque hoje em dia, vocês melhores do que eu sabem, que é muito fácil um cliente, um consumidor, pesquisar o preço no Google Shopping, no Buscapé, eles conseguem facilmente clicar e comparar os preços, né? Então, garantindo que você tenha o preço melhor do mercado, sua chance de vendas, seu aumento de vendas, geralmente, é muito maior, tá? Então, uma vez escolhido a regra, você vem para escolher ou selecionar o site que eu falei, né? Então, imagina aqui que nesse caso aqui eu só tenho Amazon.com, então eu não estou vendendo em outros sites. Então, você vai selecionar aqui. Você vai salvar e continuar para selecionar a regra de especificação, tá? Então, imagina nesse caso aqui, né? Que eu escolhi essa primeira regra, Buy Box Competitivo. Então, escolhi essa primeira regra. Na hora que eu venho para cá, ele vai abrir a segunda etapa, que daí basicamente já é para definir a regra, que são os parâmetros, tá? Então, a gente vem, a primeira pergunta que a gente faz é que ação de especificação você deseja que a Amazon tome? Então, essa primeira pergunta é exatamente onde você vai definir o que eu falei. Vocês, vendedores, têm o total controle de como que a especificação automática vai funcionar, né? Aqui você vai definir se você quer ficar, aumentar, diminuir ou igualar o preço, né? Então, por exemplo, tem um Drop Box aqui, né? Você vai clicar e vai aparecer as opções. Você pode ficar abaixo do preço do Buy Box. Lembra que você escolheu a regra em relação ao preço do Buy Box, né? Então, você vai sempre comparar versus a oferta que está ganhando o Buy Box. Preço abaixo, preço acima, preço igual, tá? Aqui você vai definir. E daí você vai definir se é em reais, tá? Então, você pode falar, eu quero ficar um real acima, eu quero ficar um real abaixo, eu quero ficar cinco reais acima, cinco reais abaixo. Ou em percentual, tá? Você também tem a possibilidade de vir aqui e selecionar em percentual, porcentagem. Você pode falar, eu quero ficar cinco por cento abaixo, dois por cento, três por cento. Você define da maneira que você quiser. Então, essa primeira é exatamente como você vai definir a regra, tá? Aí, depois, vem alguns critérios adicionais para você poder fechar a regra, né? Então, com que tipo de ofertas você deseja comparar na Amazon? Então, nesse caso, você pode comparar com todas as ofertas. A gente sempre sugere isso, porque a sua chance de ganhar o Buy Box, ganhar a oferta em destaque, é muito maior quando você seleciona com todas as ofertas. Mas se você quiser falar, não, eu não quero. Eu quero alguns tipos específicos de ofertas. Então, você pode definir um critério que eu só quero comparar a minha oferta versus de mesma forma de envio. Então, por exemplo, se é FBA, né? Ou o Firmand by Amazon, se você quer só através do FBA, eu quero comparar versus FBAs. Nessa opção, ele só vai comparar o preço e vai ajustar o seu preço se tiver uma oferta equivalente de mesma forma de envio, tá? Terceiro, a gente deseja comparar também com preços fora da Amazon. Lembra que a quarta regra que a gente dá a opção é comparar versus preços externos, né? Como eu comentei. Aqui é um adicional. Você pode falar, eu vou definir a regra para comparar versus preços internos da Amazon, mas, além disso, eu também vou olhar o preço externo, tá? Então, aqui você também consegue... A gente sempre fala aqui, a nossa sugestão, recomendação é sim, exatamente pelo que a gente falou, de você também comparar com preços externos e ser cada vez mais competitivo, tá? E, por último, vem uma regrinha, que é deseja continuar a remarcação de preço, né? Que a gente fala, deseja continuar o ajuste de preço, né? Mesmo que se for atualizá-lo em outro lugar, por que a gente põe essa possibilidade? Imagina que você, na sua empresa, você tem aí, na sua loja, você tem 5, 10, não sei, várias pessoas que podem entrar e mudar o preço, né? Que mudam a precificação. Então, aqui, se você quiser colocar não, eu quero que, se alguém modificou o preço por algum motivo, eu não quero que a precificação automática continue atuando. Então, ele vai pausar a remarcação, né? Agora, se você falar que sim, mesmo que alguém altere, ele vai continuar ajustando o preço e modificando conforme a regra que você pré-definiu ali no primeiro item, tá? A gente sempre faz um highlight muito importante para os vendedores que usam integração, né? Que usam integradores, acho que boa parte de vocês utiliza integração, que tenha isso, né? Que, de fato, vocês coloquem o sim aqui. Porque o integrador, ele atualiza o preço quase que de forma constante, né? Ao longo do dia. Então, se você colocar o não, toda vez que o integrador mandar uma atualização de preço, nem que seja a mesma, né? Para manter o mesmo preço, ele vai travar a precificação automática. Então, para vendedores que já usam integração, lembrem que, para funcionar a regrinha e continuar funcionando, é sempre se colocar sim, quero continuar a remarcação de preço aqui. Ok? Salvando aqui, a gente vai, a gente salva a regra, tá? A gente clica no salvar a regra. E daí vai para o próximo... Na verdade, assim, na hora que você clica no salvar, ele já vai mostrar um resumo para você, tá? Então, imagina aqui, ficar abaixo do preço do Buy Box, por R$1,00, todas as ofertas. Aqui, como exemplo, a gente escolheu não quero comparar com preços externos. A gente sempre recomenda que compare, tá? Mas aqui no exemplo está como não. Deseja continuar sim. E ele aparece um resumo aqui. Esse resuminho, depois, ele até aparece naquela primeira tela inicial, para você sempre lembrar qual é a regra que você criou, tá? Você vai dar um nome para essa regra, tá? Para ela ficar salva. E daí você vem para o segundo e última etapa, né? Que é, basicamente, vai aparecer... Definir quais são os produtos que vão ser implementados pela regra. Então, vai aparecer a sua lista de todos os produtos aqui. Igual aparece quando você tem gerenciar e inventário, né? Ele vai aparecer todos os produtos com o seu preço. E você vai escolher, né? Você vem aqui, define e tome uma atitude. Você vai clicar nesse item e daí vai atrelar aquela regra. E, mais importante, sempre colocar um mínimo e máximo, né? Porque essa é uma preocupação sempre que a gente ouve de vocês, né? Mas eu não vou ter controle sobre o preço? Vai virar um preço super baixo? Não. Você vai definir aqui, né? Então, imagina que eu, para esse exemplo, eu quero atrelar apenas para essa capa personalizada da Samsung aqui. Meu preço é R$88. Eu vou vir ajustar. Qual é o meu mínimo? Vocês conhecem, vocês sabem melhor do que a gente, né? Vocês sabem quanto vocês pagaram, vocês sabem quais são os seus custos. Vocês fazem o gerenciamento da sua margem. Então, você vem e fala, eu aceito até R$71, né? E um preço máximo de R$100. Então, você colocando o mínimo e o máximo, você garante que a regra que você acabou de definir, ela vai flutuar sempre nesse range, né? Ela vai de R$71 aqui até R$100. Então, se chegar em R$71, ele vai parar no R$71. Mesmo que tenha outras ofertas, os buy boxes indo mais para baixo, você vai parar no seu R$71, tá? Então, você garante que você tem o controle. E assim, uma vez clicado no tomar atitude aqui, ele já vai começar a valer, tá? Isso funciona muito bem para quem tem poucos SKUs, né? Poucos produtos. Mas você fala, como é que eu consigo fazer isso de forma mais massificada? Tem, né? A gente tem exatamente aqui em cima, né? O gerenciar de forma mais massiva. Então, você clicando nesse item, ele vai abrir o passo a passo aqui de fazer o quê? São duas etapas a mais que você tem que fazer, né? Um é fazer o download do arquivo. Então, você vai fazer um download, você escolhe aqui Amazon.com, solicitar o arquivo. Demora, acho que no máximo um minutinho ali, ele já carrega para você. Ele vai trazer pré-preenchido, né? Você pode, se você escolher arquivo pré-preenchido, ele já traz para você todos os seus SKUs, todos os seus itens. O que ele não traz é o preço mínimo e máximo, tá? Então, esse aqui é o que você vai ter que imputar. Você vai ter que colocar. Aí, ele traz aqui o código do país, o nome da regra, que é aquela regra que você criou. Então, imagina que eu dei o nome de Buy Box, você vai botar o nome de Buy Box aqui, né? E a regra Start, que daí é o nome em inglês aqui, mas é o Start, de fato, para começar a aplicar a regra. Ele ainda traz alguns outros valores aqui, de preço atual, preço de venda, preço do fértil, para você ter, também, quando você baixar esse arquivo, você ter essa informação para o seu gerenciamento, tá? Mas é tão simples quanto isso. Você vai baixar o arquivo, ele vai carregar, você vai ter que preencher com o mínimo e máximo aqui, né? E depois, você vai vir na segunda, que é a central de uploads, né? Uma vez que você baixou, você vem na segunda abinha aqui, na segunda aba. Na hora que você entra na segunda aba, você vai salvar esse arquivo, lógico, no seu computador, dar um Choose File aqui, né? Ele vai selecionar onde está, achar o arquivo e fazer o upload. Uma vez que fez o upload, ele vai entender que todos esses ASES, esses SKUs, esses produtos aqui que vocês colocaram aqui e colocaram para aplicar a regra, ele já vai aplicar a regra, tá? Tão simples quanto isso. Então, ao invés de você fazer um por um, você aqui consegue fazer de uma forma massificada. Nossa sugestão e nossa dica, para quem tem bastante, é que mantenha esse arquivo sempre no seu computador e você vai fazendo a gestão ali, né? Porque aqui você consegue, se você quer mudar, tirar uma regra, você vem aqui e é só tirar o Start daqui, você pode apagar ele daqui, você pode mudar o preço mínimo e máximo. Agora, eu achei que vale a pena, eu estou com uma negociação melhor, vale abaixar um pouquinho o mínimo. Você vai fazendo o gerenciamento do seu portfólio inteiro nesse arquivo e vai sempre fazendo, só indo carregar. Porque uma vez que você já tem esse arquivo no seu computador, você não precisa mais fazer essa etapa de carregar, né? Você pode pegar esse arquivo e já puxar ele direto para lá. Você vai atualizando isso e vai sempre subindo ali. Só lembrando aqui, a gente põe, ao salvar o arquivo, tem que ser o formato de TXT. Eu acho que o Guilherme até falou um pouquinho dos relatórios, para poder subir esses arquivos, tem esse detalhe aqui. Beleza? É isso. Uma vez feito isso, preço com a ação automática funcionando. Sucesso. A gente já tem casos aqui, a gente acompanha no dia a dia e é uma ferramenta muito poderosa para poder ser cada vez mais competitivo. Finalzinho para a gente terminar. Outra dica, que eu acho que tem um pouco a ver com o que o Guilherme falou. A gente tem um outro relatório, vocês lembram lá naquela primeira etapa, quando você entra na aba de preços, tem uma outra abinha aqui que a gente chama de status de preço. Nada mais é do que mais informações para você tomar decisão de uma forma mais macro, de forma mais estratégica. Por quê? Aqui você vai ter uma visão geral das ofertas inativas ou não qualificadas, por exemplo, devido a erros de preço. A gente tem outras ferramentas que a gente não... Lógico, hoje não era o foco aqui, mas a gente tem outras ferramentas, por exemplo, que tentam proteger vocês para uma avaliação muito alta de preço, que a gente pode, imagina, identifica que pode ser um erro de preço, por exemplo. Ou, e daí você vai conseguir ver as ofertas aqui, ou o segundo item que eu queria explorar um pouquinho, que é as ofertas que estão qualificadas para oferta em destaque, mas não estão ganhando oferta em destaque, não estão ganhando buy box. Então, aqui você consegue ver, basicamente, quando você entra, você tem um percentual de ofertas em destaque, um pouco parecido com o que o Guilherme falou. Aqui você vai conseguir ver, nesse caso, imagina que eu tenho 74% das minhas ofertas estão ganhando ofertas em destaque. Você consegue ver essa evolução aqui nos últimos 15, 30, 45 dias, 60 dias. Você consegue ter essa visão e ir olhando. E até legal, porque quando você aplica a precificação automática, você consegue ver essa evolução e você consegue ver os seus produtos ganhando mais buy box. E depois você consegue ver aqui o não qualificadas em ofertas e o que eu comentei, qualificadas para oferta em destaque, que aparece aqui embaixo. Então, nesse caso, vão aparecer uma listinha para você. Então, imagina que eu tenho aqui um cartão de memória. Ele vai aparecer o porquê que não está qualificado. Nesse caso, o meu preço está maior. E ele traz para você, nesse caso, a precificação automática? Não. Então, por exemplo, é um produto aqui que eu não tinha cadastrado a precificação automática. Ele aparece o meu preço, então 346 versus o preço da oferta em destaque, 343. Por que eu falo que é uma dica super relevante? Porque, às vezes, por causa de R$2,00, você não está ganhando o buy box. E, às vezes, é difícil você acompanhar isso no dia a dia. A gente sabe que é difícil. Então, a gente, a Amazon tenta exatamente mostrar para vocês onde estão as maiores oportunidades. E você pode vir a clicar atualizar, você vai atualizar o preço ou atualizar até colocando numa regra de precificação automática, que daí você não vai ter que entrar e ficar fazendo isso toda vez. Então, é uma outra chance também. Então, é isso. Fiquem a dica aqui de sempre acompanhar, usar as ferramentas aqui que a gente disponibiliza para vocês, porque é muito rica de informação e, às vezes, facilita muito a vida de vocês. Onde conseguir mais ajuda? Acho que contate o suporte, o vendedor. Nossa equipe está preparada, está pronta para responder suas dúvidas, seja sobre precificação ou sobre qualquer outra coisa em relação a preços mesmo, a precificação. E o Seller Universe. A gente fala do Seller Universe e a gente tem vídeos, tutoriais que explicam basicamente até o que a gente fez aqui passo a passo, mostrando um pouquinho. Espero que tenha sido útil para vocês. No Seller Universe, vocês também conseguem rever isso daqui. E lembrando que o vídeo aqui também, como a Mônica falou, vai estar gravado e disponível para vocês, caso queiram relembrar e ver alguma coisa. Com isso, eu fecho aqui a apresentação. Eu deixo aberto para dúvidas aqui. Pelo que a gente combinou aqui, eu vou tentando, pegando as perguntas aqui e vou respondendo. Vamos lá. Tiago, obrigado aqui pela pergunta. Sobre a ferramenta de preço automática, para sempre ficar no Buy Box, existe alguma notificação se meu concorrente baixar o preço mais que o meu? Então, Tiago, na verdade, a nossa ferramenta, ela, na verdade, ela vai já alterar o preço. Eu sei que tem algumas ferramentas no mercado que, na verdade, ela manda um aviso para você e você tem que ir lá e alterar o preço. No nosso caso, a gente faz isso de maneira mais proativa. Você viu, conforme você definiu a regra, se o concorrente abaixar o preço e você escolheu para comparar versus as ofertas dos competidores, as ofertas externas, a gente não vai nem avisar. A gente já vai fazer a alteração porque você já pré-definiu dessa maneira. Então, o que eu acho que até facilita. Então, eu acho que não precisa, de fato, receber o aviso para você ir lá. Isso já vai acontecer, já faz parte da maneira que a gente trabalha. Então, nesse caso, nesse exemplo que você deu, se o concorrente abaixar o preço, a gente já faria a alteração. William, William Mota, tem algum lugar que consigo saber o histórico de preços da Buy Box de um determinado item em todo o site da Amazon? Acho que não, William, a gente não consegue. O que a gente consegue, por exemplo, quando você tem um item que está cadastrado na regra de previsão automática, eu não mostrei aqui, mas você consegue clicar no item lá quando ele está tendo as mudanças pela regra de previsão automática, você consegue clicar ali e para o seu item você consegue ver todas as alterações que aconteceu e quando. Então, imagina que você colocou há um mês atrás um determinado produto na precificação automática e você hoje quer saber como é que isso evoluiu, como é que foi as mudanças de preço. Então, ali sim, naquele próprio lugar que a gente está falando do Seller Central, você consegue pegar o item e você vai selecionar ali e ele vai mostrar para você no dia tal a mudança alterou disso para disso, de R$100 para R$98 por conta de uma alteração do preço do competidor, do preço externo. Então, ele vai te mostrar e ele descreve para você todas as alterações. Então, para o seu produto que está na regra de previsão automática, sim, você consegue, mas para os outros a gente não tem como puxar todo esse histórico. Gustavo Alves, a regra de preço automática pode ser preço mínimo e máximo? Gustavo, eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta. Pode ser preço mínimo e máximo? Na verdade, para toda a regra que você for criar e todo o produto SKU que você for atrelar aquelas regras que você está criando, você tem que colocar o mínimo e máximo. Ele é imperativo, você não consegue começar a rodar a regra sem colocar o mínimo e máximo. Então, na verdade, o mínimo e máximo vai fazer sempre parte da sua regra, porque ele vai definir para o mínimo que você pode chegar e o máximo que você está aceitando para aquele produto. Então, a regra de preço não é só de mínimo e máximo, ela sempre vai ter que ter um mínimo e máximo para toda e qualquer regra. Não sei se é exatamente isso que era a sua dúvida, mas foi o que eu entendi aqui. Carlos Roberto Benatti, como você sabe que um item no Buy Box, o produto é idêntico para a comparação de preço? Excelente pergunta, Carlos, obrigado. Esse é um trabalho incessante nosso da Amazon. O pessoal de catálogo, a Paula e o Gustavo aqui que já falaram, acho que duas sessões anteriores aqui, a gente tem um trabalho muito próximo de ficar acompanhando e ficar fazendo esse ajuste. Então, às vezes pode acontecer de por acaso você tem um produto que entrou e ele era o mesmo, a gente depois tem ferramentas que a gente faz a unificação. Então, é um controle quase que dia a dia para garantir que sempre é o mesmo. E a comparação, lógico, parte do EAN, então a gente sempre vai olhar se é o EAN, porque dá uma comparação óbvia, é o mesmo produto, mas se a gente por acaso não tem o EAN, a gente vai tentar bater por descrição, por tamanho, por cor, então a gente sim tem um acompanhamento muito próximo, então a gente consegue garantir com boa assertividade de que os produtos estão sempre comparando só com produtos exatamente iguais, tá? Então quando você faz essa preocupação, acho que você não precisa ter ali, né? E é a mesma lógica do Buy Box, tá? Então, você vai ver os produtos que você, quando você definiu uma regra de precificação automática, você vai exatamente comparar com todos aqueles produtos que aparecem no mesmo, no mesmo, quando está a oferta em destaque e todas as demais opções, são aqueles, aqueles itens que você está sendo comparado, tá? Que são já o agrupamento de todos os produtos que são exatamente iguais. Se por algum motivo não tiver, tem a equipe de catálogo exatamente para ir lá e ajustar e garantir com que os itens todos, estejam todos agrupados no mesmo, no mesmo código do ASIN, né? Que o Guilherme comentou, né? Que é o código único de cada produto aqui dentro da Amazon, tá? Está aparecendo aqui a última, mais uma perguntinha, será que vai dar tempo aqui? Vamos ver se tem mais uma pergunta. Beleza, Mauro Silvestre, existe alguma regra central na Amazon que me impede de vender produtos com preços muito abaixo de outros vendedores? Não, Mauro, quanto mais baixo o preço, melhor para os nossos clientes, né? A gente sempre gosta de que os preços sejam os mais baixos possíveis, mas não tem nenhuma regra que não deixa. O que eu comentei para você que a gente não teve tempo de explorar hoje, a gente tem alguns controles em que às vezes quando você baixa muito o preço, né? A gente pode identificar que é um erro, tá? Então a gente tem essa preocupação também, porque acontece, né? Vocês que estão aí no dia a dia sabem que às vezes pode ter uma alteração de preço, sem querer fui digitar algum e um erro de digitação cadastrei um preço errado. E a gente quer proteger vocês também e nossos clientes também de ter um erro de preço. Então pode acontecer de às vezes quando está um preço muito baixo a gente achar que é um erro, mas a gente identifica isso, comunica para vocês e pede para confirmar, né? Se vocês falarem não, o preço está correto, a gente sobe no site, né? É isso mesmo que eu queria fazer. Ou não, você vai falar não, é um erro mesmo, né? Daí você vai e ajusta o erro. Então caso tenha acontecido, é esse tipo de controle que a gente tem, mas a gente não tem limite mínimo, a gente lógico e sempre incentiva que vocês mantenham preços competitivos e os menores possíveis para os nossos clientes, tá? Fechamos aqui? Muito obrigado pelas perguntas, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho de precificação. Espero que vocês continuem, acho que eu tenho um break agora, né, Mônica, de almoço e depois voltamos aí com força total.